E os reflexos da greve dos caminhoneiros também estão sendo sentidos pelos motoristas de transportes particulares. Em Arasatuba o dia foi bem atípico para esses profissionais, viu? A segunda-feira nesta agência de mototaxistas começou assim, com incerteza. Por aqui o número de funcionários foi reduzido pela metade por medo da falta de combustíveis. Reduziu os mototaxistas pela situação que está se encontrando na cidade de Arasatuba e no país. Quem se arriscou a ir trabalhar encontrou um movimento fraco durante todo o expediente, além do medo em relação aos próximos dias. É receio porque nós não sabemos quando que vai voltar, né? Como é que está de combustível na moto do senhor? O tanque dela está cheio. Nós enchemos o tanque, esvaziou um pouco, tornamos acabando de encher. Agora o que tem aí é isso aí mesmo. Se acabar, acabou. O seu João é taxista há 36 anos. Nunca viu algo assim. Nós trabalhamos aqui em 18 carros. Se você tem vento aí, tem 5 carros só, porque o povo desistiu. Eu acho que o combustível não está dando para eles virem trabalhar. Ele deu sorte. Conseguiu abastecer o carro logo cedo, mas não sabe até quando vai continuar. E amanhã se ficar sem, o que vai ser? Vai ter que guardar o carro na garagem e ficar quieto em casa. E deixar as contas vencer, né? Fazer o quê? Não foram somente os mototaxistas e os taxistas que sentiram os reflexos da greve dos caminhoneiros. Quem presta o serviço ao Uber aqui em Arasatuba também já sente as consequências. O Tiago é um deles. Só vai trabalhar com Uber nos fins de semana. Ele já deixou o carro na garagem e veio trabalhar de moto. Passou Uber nos dias vagos, nos horários vagos, que eu tenho trabalho fixo. E você decidiu deixar o carro na garagem e vir até o seu segundo trabalho de moto? Sim, sim. Estou vindo de bis. Para economizar, para atender a população. Olha, em Presidente Prudente, o Sindicato dos Taxistas informou que a categoria não foi afetada pela greve dos caminhoneiros, pois os profissionais se preparavam, já que estavam prevendo que a situação se agravaria. Já os mototaxistas alegam estar enfrentando dificuldades pela falta de combustível e redução de pessoas na área central. Em Rio Preto, o Sindicato dos Mototaxistas informou que a paralisação não prejudicou a categoria. Eles estão abastecendo com etanol e, por enquanto, não faltou combustível. Com os taxistas, a mesma situação. Eles têm um grupo no WhatsApp e trocam informações sobre locais para fazer o abastecimento. Com os taxistas, o Sindicato dos Motos 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 dos Motos.